Melhor ser humano, melhor mexer o papo, dancei na contra-dança, desculpe seus pênis e transabalança, desculpe seus diamantes, pós, pai, o mal, dancei no papo, no civil e no religioso. Mas hoje irá duvidar, sou castigo meio doido, pra tirar o semiletra nessa luta, passe bem, já. Me diga agora em que eu te compondo, não pensei em tudo, não te ganhando a decisão para o passaporte, eu te vou lembrar do trabalho, escrevi a Deus e o longe, eu vou te ver. Melhor ser humano, melhor lançar o papo, dancei na contra-dança, desculpe seus pênis e transabalança, também, me diga diamante, pós, pai, o mal, banqueiro, o papo, no civil e no religioso. Mas hoje irá duvidar, sou castigo meio doido, pra tirar o semiletra nessa luta, passe bem, já. Melhor ser humano, melhor lançar o semiletra nessa luta, passe bem, já. É nada na paz, que em dia Deus os irmãos Que me dê Música 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 Música